Mulher Deixaste tua moradia Pra viver de boemia E beber nos cabalés E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E eu, pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és Hoje nós vivemos de bebida Sem consolo, sem marida O mundo enganador Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Quem morrer de tristeza Uno rio Onde nós vivemos de vida Sem consolo, sem marida O mundo enganador Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Quem era eu? Quem eras tu? Quem somos agora? Companheiros de outrora Inimigos do amor Inimigos do amor